E a gente vai mostrar agora um pouquinho desses bastidores com a Michelle Lessa. Vamos ver? Vamos, vamos ver. Roda aí pra gente. Um grito preso na garganta. Você é campeão! Você é campeão! O choro de alegria. Emoções que só quem ama de verdade o Mangalarga Marchador consegue sentir. O 15º Campeonato Brasileiro Fortivete de Marcha Picada foi recheado de surpresas. Todo ano nós fazemos, nós lançamos um edital para os quatro eventos oficiais da raça, que são os eventos promovidos por nós em parceria com os núcleos. Então os núcleos se candidataram, foi decidido fazer em São Paulo. Primeiro porque o CBM nós entendemos que deve ser itinerante para justamente fomentar outras regiões. E outro escolhido aqui porque é uma estrutura muito boa. Complexo Aras Rafaela, Tietê, região norte da cidade de São Paulo. O estado foi o centro das atenções. O ponto de encontro dos 187 expositores de todo o país. Reunidos para ver a beleza e a qualidade do nosso cavalo de céu em pista. Nós tivemos uma grata surpresa de ver como que a Marcha Picada está hoje em todas as regiões do Brasil. Não tem mais regionalização. Então nós tivemos aqui 475 inscritos e 14 estados representados. Isso aí quer dizer que a nossa picada está evoluída e ela está firme para fazer eventos em qualquer lugar do nosso país. São Paulo vem crescendo muito, se a gente for ver que o número de animais em São Paulo hoje está muito grande. E com o CBM aqui acho que vai valorizar mais ainda, vai trazer novos criadores, os pequenos vão começar a investir mais. Então vai fomentar muito aqui o nosso estado. Eu acho que a gente está merecendo por isso e deu certo. Foi um evento que foi maravilhoso e eu acho que vai entrar para a história. Esse CBM reflete e reflete muito bem o resultado do trabalho e da união dos criadores. O trabalho dos criadores do Nordeste que tanto se dedicam à seleção da Marcha Picada, aliados, unidos aos criadores do Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste, mercados em franca expansão. E isso é motivo de muita alegria para nós. Se o CBM de Marcha Picada está consolidado nesse grande evento, deixar registrado o nosso agradecimento também ao Núcleo da Bahia, que durante três anos fez com que se tornasse esse grande evento. Graças a esses últimos três CBMs, seguimos com a grandeza que a raça merece. Um orgulho para os criadores e principalmente para o representante do estado, o Núcleo Bandeirantes, que foi homenageado na cerimônia oficial do evento. Maravilhoso a gente estar aqui hoje recebendo tudo isso. A Marcha Picada crescendo cada vez mais aqui em São Paulo. E vir o CBM para cá foi uma grande luta para a gente. Sofrida, mas conseguimos. E as surpresas continuam. O CBM de Picada contou ainda com o retorno do Marchador Fest, a cerimônia que premiou os destaques da Marcha Picada, em sua décima edição. E pela primeira vez o leilão Raridades da Marcha Picada, com grandes oportunidades comprovadas nas pistas do Aras Rafaela. Com tanta novidade, a parceria não poderia ser outra. Forte Vete, patrocinadora oficial do evento. A gente já ama o nosso Mangalarga Marchador. E a oportunidade da gente abrir uma loja nova e vir como nome, foi uma coisa importante para a gente mostrar a nossa marca e mostrar que o amor pelo Mangalarga Marchador está em primeiro lugar. Então, já vamos chegar para mostrar o que a gente tem de melhor para o nosso cavalo. E juntamente com o Campeonato Brasileiro, aconteceu a primeira exposição de Marcha Picada Aras Rafaela. E muitos jovens marchadores brilharam. Título máximo na marcha foi de campeão do escuro. O nome já diz tudo. O Campeão dos Campeões Jovem de Marcha Picada 2022. Na raça, destaque para Gladiador do Pixaó. O Campeão Jovem da Raça da primeira exposição de Marcha Picada Aras Rafaela. Nas fêmeas, no centro do pódio, Razão do Monteiro. A Campeã das Campeãs Jovem de Marcha Picada 2022. O Pódio da Raça, título de Campeã Jovem da Raça da primeira exposição de Marcha Picada Aras Rafaela, ficou com Lavínia da Rodeio. Nos adultos, no centro do pódio, o grande campeão da raça, Ingo do Cavaleiro. Nas fêmeas adultas, Avena Mariquita, o destaque. A campeã grande da raça de 2022, da primeira exposição de Marcha Picada Aras Rafaela. Lugar no pódio também para os criadores e expositores. Leandro Reis Almeida, do Aras Sucupira, levou o título de melhor expositor do CBM e da primeira exposição de Marcha Picada Aras Rafaela. Isso é coroa, esse todo o trabalho que a equipe vem fazendo. A equipe vai desde gestão, a equipe dos veterinários, a quem monta no cavalo, que prepara ali no final, quem auxilia a parte técnica. Então, esse conjunto hoje está tudo bem casado, bem unido e deu certo. Já o melhor criador expositor dos dois eventos foi Gustavo Monteiro, o Aras Monteiro. Isso é muito importante no criatório e para nós ser um representante. Eu fico muito feliz de estar aqui representando ele. O prêmio desse é o resultado de quê? Foi o nosso trabalho, que está tudo correndo certo. Graças a Deus, vamos para a ponte. Um campeonato brasileiro de muitas histórias. Ano que vem tem mais. Parabéns a todos que participaram desse grande evento do Manga Larga Marchador.